Pessoal, então, iniciando novamente a entrevista corretiva com o Jair Webber, pergunta do Jânio do Jair e do Jornal do Suá. Boa tarde, Jair. Você citou nas entrevistas passadas a importância da força mental do elenco. O que vocês conversaram sobre isso e como recuperá-la para o jogo com o Grêmio? Boa tarde, Jânio. Então, mais do que nunca, agora ela vai ser essencial, né? A gente sofreu uma derrota bem pesada no último jogo. Por mais que o nosso desempenho não tenha sido um dos melhores, mas foi uma derrota que realmente ela faz a gente sentir um pouco, sabe? Então, acho que é o momento da gente se fechar, como a gente já fez após o jogo. Após o jogo, a gente já fez lá no vestiário. Conversamos bastante entre os jogadores. E eu tenho certeza que coisas como aconteceu na última quinta não vai acontecer porque a gente tem uma mentalidade muito forte como grupo. E uma derrota dessa, ela nos dá um pouco de vergonha pela forma que foi, pela forma como a gente conseguiu jogar o primeiro tempo, que foi um desastre total. Então, assim, eu acho que nossa mentalidade vai voltar a ser forte. Não vai ser uma derrota também que vai jogar tudo o que a gente fez durante o começo do ano e o meio por água abaixo. Então, não só a mentalidade vai voltar a ser forte, como o desempenho vai voltar a melhorar. Natália Freitas. Éder, e vocês têm aí pela frente um adversário que ainda não venceu na competição, que é o Lanterna, que apesar de um vestimento, de ser um time de muita tradição, de ser um dos times grandes desse campeonato brasileiro, ainda não venceu na competição. Fica mais difícil enfrentar um adversário assim? Ou o Atlético vê como uma boa oportunidade de aproveitar esse momento do Grêmio para voltar a vencer também? Éder? Boa tarde, Natália. Então, a gente tem que, primeiramente, voltar a um bom desempenho. Independente do adversário, eu acho que a gente tem que voltar a jogar bem, voltar a construir boas jogadas, a finalizar em gol de maneira mais efetiva. Então, eu acho que a gente tem que, primeiramente, pensar no nosso. E, claro, a gente pega um Grêmio da vida que não está passando por um bom momento, mas tem peça que podem decidir um jogo. A gente não pode dar mole, porque o cara tem o Diego Souza, tem o Ferreirinha, que está em uma fase, desde o começo do ano, bem bem. Então, independente da fase que eles estão passando, a gente tem que preocupar com o nosso. E sempre buscando a vitória, que é uma identidade forte do Atlético esse ano. Éder, bom dia. Um abraço para você. Prazer em falar com você e com os companheiros aqui de trabalho, de imprensa, Álvaro também. Você, e não só você, mas as lideranças do grupo atuam nesse momento, porque o Atlético é um clube que, há muito tempo, não sabe o que é uma crise em campo. Crise por causa do time, porque os resultados vêm acompanhando. E aí você até disse que, não, depois do jogo a gente se fechou, já se reuniu. Eu sei que tem você, tem Marlon, tem Nathanael, Zé Roberto, outro, Fernando Miguel, outras lideranças. Como que é essa atuação, exatamente, para não acontecer uma terceira derrota seguida, e daqui a pouco isso aí não virá um tema maior? Bom falar com você, Éder. Fala, Bruno. Bom dia também para você. Então, cara, eu acho que por a gente já ter uma certa rodagem, a gente sabe como funciona o futebol. E se nenhuma derrota desse tamanho que foi, e uma sequência ruim de dois jogos, a gente deixar o ambiente cair, deixar a vitória, a derrota, ela tomar conta do nosso ambiente, ainda mais com um grupo de bastante jovens, a tendência é que as coisas comecem a desandar. Então, a gente, como um dos líderes, o nosso papel fundamental é não deixar isso tomar conta do grupo. Por mais que a gente tenha que sofrer a derrota, sim, a gente tem que aprender com ela, aprender os erros que a gente cometeu, mas rapidamente a gente tem que pensar no próximo adversário e pensar em vencer. Porque dentro do brasileiro, se você consegue uma sequência positiva, você sabe que vai lá para cima e consegue se manter. E pode acontecer ao contrário também. Você vem de uma sequência negativa e não consegue vencer, você pode ir lá para o final da tabela e é duro sair de lá. Então, assim, nosso papel, além de jogar e desempenhar bem, é ajudar a rapaziada toda, no geral, a não sofrer esse bate, sabe? É aprender ali o mais rápido possível, mas já virar a chave, porque não há tempo de sofrer. A gente está jogando a cada três dias, então não dá para empolgar com as vitórias, mas também não dá para se abalar com as derrotas. Tem que seguir o campeonato, porque ele é complicado e se a gente der mole, a gente não consegue sair dessa área movediça, que é a tabela de baixo. Ô, Eder, é o Alex Rodrigues da Rádio CBN. Bom estar falando com você, cara, mais uma vez. E o Natan já está lá no Atlético Mineiro, o seu companheiro de sábio aí nessa temporada, vem fazendo um grande trabalho ao seu lado e até por esse bom futebol, o Atlético Mineiro quis contar com ele novamente para a sequência da temporada. E aí a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, porque naqueles jogos em que você ficou fora, o torcedor não parava de perguntar, acredito que para mim, para o Bruno, para a Natália, se você estava com alguma lesão mesmo ou se era alguma coisa de proposta de algum outro clube, alguma sondagem, se de repente o Eder também poderia deixar o Atlético. Você ainda não fez sete jogos, mas dá para garantir hoje para o torcedor do Atlético que você fica até o final do Campeonato Brasileiro, pelo menos? Bom dia, Alex. Cara, naquela ocasião, eu realmente estava com desgaste e não era um desgaste só desconforto, era um desgaste que me limitava a jogar. Porque, assim, eu como Eder profissional durante essa minha carreira, que não é tão longa ainda, mas já tem uma certa história, eu procuro sempre seguir a índole que eu aprendi com os meus pais. Então, assim, eu nunca vou fugir de um trabalho. Se eu tivesse proposta e alguma coisa, eu ia estar jogando do mesmo jeito, mas o que realmente me tirou foi a limitação da dor. Eu não conseguia fazer nada do que eu faço quando eu estou 100%. Então, por isso, eu preferi me preservar. O clube também entendeu, porque eu já sofri com essa lesão no ano passado, no final do primeiro turno contra o Curitiba, e foi algo que me tirou de mais jogos. Então, eu conversei com o pessoal do staff, o Barroca também ficou sabendo, que era uma lesão antiga. Então, para não piorar, eu preferi tratar de uma forma mais forte para voltar a ter uma sequência boa de jogos. e, assim, eu não posso garantir nada, porque o futebol muda muito rápido, né? Mas, enquanto eu estiver com a camisa do Atlético, enquanto eu estiver sob contrato, você pode ter certeza que eu vou estar sempre querendo estar em campo, independente se tem negociações ou não, essa questão dos sete jogos, mas, enquanto eu tiver condições de jogar, se eu não estiver machucado, eu vou estar sempre em campo. Isso a gente deixa para o final, a gente, claro, eu quero dar sequência aqui no Atlético, porque eu acho que o nosso campeonato tem tudo para ser muito bom. Por mais que a gente venha passando por um momento difícil, mas eu acho que no final a gente vai sorrir. E eu quero estar presente mais uma vez na história do Atlético, fazendo uma boa competição e conseguindo algo grande no final dela. É, Der, deixa eu só emendar uma situação ainda nessa linha de pensamento. O Atlético perdeu o Natan, como o Alex disse, e já trouxe dois jogadores, o Erle e o Wanderson, dois jogadores acima de 30 anos, que são bem experientes. Queria saber se você conhece algum dos dois, já trabalhou com algum dos dois, e a importância de ter zagueiros experientes ao seu lado a partir de agora no Campeonato Brasileiro. Então, Natália, eu conheço os dois, o Erle eu conheço porque está sempre em grandes clubes, então a gente acaba conhecendo. Eu não conheci ele de trabalhar no dia a dia, mas já chegou lá, a gente já trocou uma ideia bacana, tem o mesmo perfil do Natan. Um cara bem, gente boa. O Wanderson, a gente trabalhou junto no Atlético Paranense em 2018, então já conheço ele bem. A gente fez uma amizade boa desde quando eu saí de lá, então é algo que é mais fácil. Essa questão da idade ou maturidade, eu acho que a maturidade, ela independe muito da idade, sabe? A experiência, de modo geral. Acho que a gente ganha experiência jogando. Eu, por exemplo, tenho 26, e acho que eu já estou num nível de experiência que não é satisfatório, mas eu acho que é necessário para mim continuar seguindo minha carreira. E eu me acho novo ainda. Então, eu prefiro apostar na maturidade que o jogador vai ganhar jogando. Então, o Oliveira vinha fazendo um bom trabalho antes da lesão, jogava eu e ele, aí chegou o Natan, ele teve a maturidade de esperar, de saber que o momento do Natan era melhor que o dele, e agora está tendo a oportunidade dele. Então, assim, eu acho que no geral, quem estiver jogando tem que ter pelo menos isso, a maturidade de ter o respeito e saber que o companheiro vai aproveitar o momento dele e saber esperar, porque foi assim que aconteceu comigo. Eu acho que acontece com qualquer atleta no futebol profissional. Tem que trabalhar para ter o seu momento e quem tiver que esperar, vai esperar, porque só quem ganha é o clube, quem joga são os melhores, porque o treinador, ele vê isso. O dia a dia é necessário para isso, para ele ficar lá os melhores na cabeça dele e, no final, ganhar o Atlético. O Éder, vou fazer mais um para você também. É o Alex Rodrigues da Rádio CBN. Quer ir antes, Bruno? Não, pode falar. Eu vou depois, Alex. Pode ir. Não, tudo bem. O Éder, a respeito desse jogo contra o Grêmio, é um time que ainda não venceu na competição. Muita pressão, reunião entre torcedores e treinador, torcedores de o Jeromel, que é um dos líderes do time, possibilidade de mudança, estava até acompanhando, tendência que o Rafinha, experiente lateral, e o Diego Souza, experiente centroavante, saiam do time, para o Wanderson e para o Ricardinho, que são os jogos, jogarem. O que você imagina? O que você projeta desse time do Grêmio? O que você imagina que vai ter pela frente? É melhor com o Diego Souza, que é um cara forte ali, que vai combater vocês, zagueiros? É melhor o Ricardinho, que é um cara mais leve, um cara mais jovem? O que você imagina desse adversário para esse jogo contra a equipe do Atlético, que falo aqui a respeito do Grêmio? Alex, eu imagino, primeiro eu me coloco na posição dos caras, eu imagino que se o Atlético estivesse em último, sofrendo pressão da torcida, diretoria de todo mundo, eu como jogador, imagino que todos eles queriam sair disso o mais rápido possível, então provavelmente os caras vão dar a vida mais ainda nesse jogo contra a gente. Eu acho que o jogo vai ser extremamente difícil, não vai ter facilidade, por mais que a fase deles está um pouco ruim, então, é como eu falei, eles querem sair disso o mais rápido possível, porque se eu estivesse nessa situação, eu queria mudar a chave mais rápido, eu queria voltar a vencer, eu queria fazer pontos no campeonato. Então, não tem como imaginar jogo fácil, eu imagino que independente de quem seja o atacante, ou o Diego, ou o Ricardinho, a gente vai ter trabalho, porque eles querem, eu tenho certeza que eles querem sair disso, porque o Grêmio está ali, e a gente sabe que o Grêmio geralmente briga pela parte de cima da tabela, mas a gente não tem nada a ver com isso, a gente só quer vir aqui e fazer nosso trabalho, que está sendo bem feito, a gente quer voltar a vencer também, e se o Grêmio tiver que continuar nessa fase para a gente voltar a vencer, que continue, mas a gente só, primeiramente, é pensar no nosso trabalho, e depois a gente vê os adversários. É, é claro que muitas vezes é papel até do próprio treinador, a gente sabe que a diretoria do Atlético é muito atuante nisso aí, você como uma referência dentro do clube, você tem que procurar entender e colaborar, ajudar até mesmo o seu companheiro de zaga, que é o Oliveira, porque na avaliação, o Oliveira hoje não é o mesmo jogador que foi em outros momentos, vestindo a camisa do Atlético. Lógico que eu não quero te colocar em situação difícil, mas eu falo mal do Oliveira, tentando olhar o lado de ajudar, de passar confiança, e ele voltar a ser confiável e viver momentos com a camisa do Atlético. Você tem procurado fazer isso aí também, Ed? Olha, Bruno, independente de quem esteja do meu lado, na frente ali, eu vou sempre procurar fazer isso, ainda mais com o Oliveira, que é um cara que eu gosto bastante, direto, a gente está sempre junto, fora de campo, porque eu acho que essa amizade, ela não é só dentro de campo, com a maioria, é de fora, a gente tem que fortalecer a amizade. O Oliveira, assim como qualquer outro jogador, ele precisa de dar sequência, ele precisa de dar sequência, porque a sequência, ela traz a confiança de volta para o atleta. E assim, não foi só o Oliveira que passou por maus momentos no último jogo, acho que o time todo, no geral, não foi bem, sabe? A gente foi bem anulado pelo adversário, a nossa saída de bola, que é um dos pontos fortes, o Atlético Mineiro anulou completamente, então a gente ficou meio sem saída de bola, a gente ficou, o meio de campo, às vezes a gente ficou um pouco longe, o ataque também já não tinha perna para concluir em gol, então assim, foi de modo geral, não foi só um jogador ou outro. Eu acho que, volto a falar, a sequência para um atleta, ela é muito importante. Eu mesmo tive isso aqui no Atlético para mostrar que eu tinha capacidade, e eu acredito que com o Oliveira tem que seguir a mesma linha. Claro, ele tem que mostrar dia a dia para o Barroca que ele tem condição de jogar, e se o Barroca achar que ele tem condição, porque ele está treinando bem, está passando confiança, o Barroca vai colocar, independente de nomes e de experiência. Eu acho que esse é um ponto forte do Barroca, trabalhar honestamente, e colocar sempre quem está merecendo a jogar. Então, o Oliveira tem todo o meu apoio, não só o meu, como de todo o grupo, não só ele, como todo o grupo tem o apoio, um do outro. Então, é isso, a gente não pode, volto a falar, não pode jogar todo um trabalho bom por água abaixo. Eu acho que é um trabalho bem feito, está passando por uma semana bem complicada, mas temos tudo, e temos cabeça para voltar a vencer, e voltar a sonhar lá em cima, na tabela do brasileiro. Obrigado. Obrigado.